Limite Zero, Capítulo 8, Parte 3, Evidências Joyce McKee escreveu No passado, assumi uma nova função, cuidar da minha mãe. Ela deixou a casa onde morou durante muitos anos e se mudou para perto das filhas, em parte devido a algumas dificuldades na nossa vida. Pouco depois, a minha matriarca robusta, firme, como um rochedo, foi diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva e câncer de pulmão de pequenas células. De uma maneira maravilhosa e com dignidade, ela optou por viver o tempo que lhe restava com as filhas. Decidiu não se submeter ao tratamento de câncer na sua idade, 88 anos. Assim, os médicos disseram que logo o seu tempo nesta vida se extinguiria. Em maio, eu compareci ao fim de semana lendo a manifestação do Dr. Joey Viteio e tomei conhecimento do Dr. Hewlin e da sua prática de Ho'oponopono. Fiquei fascinada. Ouvir a descrição dos resultados incríveis que ele obteve com os criminosos que sofriam de doenças mentais quando deu um mergulho interior para se limpar e purificar, exerceu um forte impacto em mim. O universo é generoso e apresenta o mestre quando o discípulo está pronto. O momento era perfeito. A minha principal pergunta naquele fim de semana foi, como posso ser usada para ajudar a minha mãe no seu processo de morte? Eu estava disposto a aparecer e reconhecer para o universo que eu sou totalmente responsável pela minha vida, por toda a minha vida, inclusive a minha mãe. Usei então o que eu aprendera. Entrei em mim e realizei uma limpeza e purificação constantes. Os efeitos para minha mãe e para mim foram simples e ao mesmo tempo refinados. Ela permaneceu lúcida, sem dor e capaz de cuidar de si mesma até o fim. De fato, houve pequenas crises quando ela precisou dos medicamentos fornecidos pelo hospital. No entanto, a minha mãe foi capaz de lidar com essas situações no conforto do lar e não precisou ir às pressas para o hospital. Esses foram momentos de treinamento para a transição que nos prepararam a ambas para a ocasião final em que ela atravessaria para o outro lado. O maior presente foi o fato dela ter vivido uma prorrogação. Ela viveu bem além dos prognósticos. Cada manhã, a minha mãe ficava surpresa ao acordar e me cumprimentava com um alegre Vejam só, ganhei mais um dia. Tivemos tempo para realmente nos prepararmos para a sua transição. Deixei de ter medo do processo de partida da minha mãe. Ela sabia para onde estava indo e eu também. Quando tivemos os momentos tensos de respiração forçada, víamos a graça de Deus e não havia medo. Uau, que presente! A prática do Ho'oponopono, aliada às minhas orações, mudou a minha maneira de encarar a vida. O sentimento de fortalecimento que experimentei e ainda experimentei é maravilhoso. Saber que eu posso desempenhar um papel ativo não apenas na minha vida, mas também na vida de outras pessoas me leva a buscar constantemente, de momento em momento, a origem do todo. Eis outro relato. Quando participei do fim de semana da manifestação em maio de 2006, eu ainda estava sentindo a dor emocional e financeira de um contrato de 1.2 milhão de dólares com uma empresa de petróleo multibilionária, que degringolou no meio do caminho. Isso aconteceu devido a inúmeros problemas internos da empresa de petróleo. Depois do seminário, durante todo o percurso de volta para casa, bem como dias a fio depois disso, fiquei repetindo, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa, obrigado. Alguns dias depois de chegar em casa, comecei a me sentir fraca, espirrar e a tossir. Eu sabia que meu corpo estava se expurgando. Pouco depois, conversei com um especialista em marketing, e durante a conversa ocorreu uma mudança dentro do meu corpo e na minha maneira de perceber toda a situação com a empresa de petróleo. Ele simplesmente me perguntou qual era a maior quantia que um cliente me pagava em um ano para ajudá-lo a reduzir as lesões no local de trabalho. Eu respondi 600 mil dólares. E em seguida ele disse, Wendy, você está presente. Você pode usar esse dinheiro para construir um império. Quantas pessoas podem fazer essa afirmação? Em um lampejo, fui capaz de enxergar tudo que era bom em vez de tudo que era mal. Em vez de só anotar os 200 mil dólares que eles não me pagavam, fui capaz de enxergar o valor contido nos 600 mil dólares que eles não me pagavam. Consegui perceber que enfatizar os aspectos positivos ativava a minha paixão, o que me fazia ter instantaneamente ideias inspiradoras. Uma luz se acendeu e eu fiquei assombrado com algo enorme que aconteceu dentro de mim. Era como se uma luz ao meu redor se estendesse bem além do ambiente físico imediato. Durante dois anos eu me comportei como vítima e permaneci zangada com as pessoas na empresa que fizeram o que fizeram. E de repente, em um instante, passei a agradecer elas. Pouco depois, surgiu uma dor na minha perna esquerda. Eu não conseguia entender o que acontecera. Tentei de tudo. Massagem, alongamento, banhos quentes. Em seguida, procurei um médico da medicina chinesa que leu o meu corpo e me disse que eu estivera sob forte estresse e que a dor estava associada ao meu meridiano da vesícula biliar, o meridiano da raiva. A energia estava imobilizada, o que estava causando a dor. Submeti-me a quatro tratamentos de energia para liberar a raiva que estava presa e a dor deixou o meu corpo. O meu corpo se agarrara à raiva que eu sentia da grande empresa de petróleo e quando a minha maneira de perceber as coisas mudou, o sofrimento ficou pronto para sair. Só que ele ficou preso. Meses depois dessa experiência, descobri que o meu contato na empresa de petróleo que recebera ordens para romper o contrato comigo recusou-se a prejudicar a outra pessoa e pediu demissão. O departamento foi dissolvido e os serviços que eu prestava estão sendo administrados por outro. Essa purificação de energia abriu caminho para que eu terminasse o meu e-book e lançasse o meu novo site www.getinsideyourcomfortzone.com O lançamento do e-book criou oportunidades que eu não cogitava. Eu tinha o sonho de ensinar as pessoas a se livrar da dor causada pelo trabalho no computador. Estou tendo a oportunidade de ser o ergonomista de três sites populares até o momento, de responder as perguntas sobre ergonomia e de comercializar o meu e-book, serviços e outros programas. Empresas de tamanho ideal estão me chamando para prestar consultoria aos seus funcionários para ensiná-los a se livrar da dor. Mantenho os contratos pequenos e breves para ter um tempo de desenvolver todas as novas inspirações que continuam a me ocorrer. Além disso, estou ensinando agora a lei da atração como coach registrada e habilitada de atração estratégica. A mudança radical pela qual passei pouco depois do fim de semana estava decididamente associada ao oponopono. Ele me ajudou a remover o velho e abrir espaço para o novo. Não existe nenhuma outra explicação. Wendy Young Eis outro depoimento. Na condição de intervencionista, um dos maiores obstáculos que eu ajudo os clientes a eliminar ou transpor é o drama. Em A Profecia Celestine, de James Redfield, encontramos a definição do conceito de dramas de controle. Precisamos enfrentar o nosso jeito particular de controlar os outros. Lembre-se de que a quarta visão revela que os seres humanos sempre se sentiram carentes de energia e têm procurado controlar uns aos outros para adquirir a energia que circula entre as pessoas. Incorporar esse conceito a um modelo mais intervencionista conferiu a minha técnica uma certa intuição nos casos em que os clientes se desviaram do seu propósito ou resultados. Joey Viteio foi a pessoa que me apresentou o oponopono, embora ele talvez não saiba disso. Assim, por um lado, tem o conceito do drama ou dos dramas de controle, e na condição de intervencionista necessito de uma ferramenta equilibrada a fim de não apenas compreender o cliente, mas também ajudá-lo a voltar a usar plenamente os seus recursos. Voltar para zero era um equilibrador que eu ainda não tinha acomodado perfeitamente antes que o Dr. Viteio me conduzisse ao mundo do Dr. Hewley. No mundo ocidental, principalmente nos Estados Unidos, tanto a nossa cultura predominante quanto as suas mensagens difundidas estão ajustadas para fazer com que avancemos em direção à ofuscante gratificação instantânea do mundo obcecado pelo consumo em que vivemos. De zero para cem não poderia ser um slogan mais perfeito para definir a atividade emocional de um mundo viciado no consumo. O que o Oponopono me ajudou a entender é que a cura e a verdadeira realização acontecem quando nós nos locomovemos, de cem para zero. Muitas noções metafísicas incluem a ideia do desapego, mas esse nunca me parecia um conceito completo ou perfeito para mim. Em alguns casos, alcançar o perfeito desapego me parecia simplesmente tolo. Agora, contudo, com a volta do estado zero, realmente compreendo a dinâmica do desapego e como chegar lá. Faz dez meses que tive a sorte de conhecer o Dr. Hewley, quando o Joey entrevistou no terraço do Riat, que dá para o Rio Colorado. Muita coisa se transformou em mim e na minha vida familiar. Os meus pais, sogros e cunhados começaram repentinamente a efetuar grandes mudanças nos seus padrões e a descobrir que tornaram seus sonhos realidade em uma grande escala. Os meus sogros compraram uma casa de meio milhão de dólares para morar depois de aposentados em um dos lugares mais tranquilos em que eu já estive, perto da casa de Joey. A minha mãe lidou com obstáculos físicos e emocionais e acabou se casando novamente e ficando muito entusiasmada com seu romance maduro. Eu tive, de repente, uma mudança no meu fluxo de renda em uma área de atividade que não permitia que eu cultivasse e demonstrasse as minhas principais qualidades. O meu pai de 72 anos de idade finalmente interrompeu a rede de negócios que obrigava a viajar de Houston para Progley Bay, no Alaska, a cada seis semanas. Um dos meus amigos mais antigos eliminou completamente uma vida de hábitos arraigados e veio para Austin, onde está atualmente desenvolvendo a sua própria empresa e vivendo um paradigma totalmente diferente. O meu cunhado finalmente está de volta para a sua própria casa. A minha cunhada e o marido estão se mudando para um subúrbio para a casa dos seus sonhos. A minha filhada, que começou a cursar o ensino médio esse ano, já apareceu em uma série no horário nobre da televisão e foi escolhida como a Homecoming Queen, e acabam de oferecer à mãe dela a oportunidade de negócios mais lucrativa da sua vida. Tudo isso começou e produziu resultados a partir de fevereiro de 2006, quando ouvi falar pela primeira vez do Ho'oponopono. De repente, a minha vida cotidiana está novamente repleta de experiências exuberantes e divertidas, depois de eu ter passado os últimos 17 anos sendo sério e melancólico. A vida é um hábito, de modo que tenho adquirido o hábito de uma vida de qualidade. Não sou de modo algum um especialista em Ho'oponopono. Tudo é ainda muito novo para mim, e não vou prever aonde ele conduzirá a minha experiência de vida. Sou grato ao Dr. Viteio por revelar o mundo do Ho'oponopono por meio da apresentação que o Dr. Hewlin fez há poucos meses. Seja na vida pessoal com a minha bela esposa ou na vida profissional. Chegar ao estado zero, ter 100% de responsabilidade, o pedido de desculpas e o perdão são escolhas poderosas que exerceram um impacto poderoso na minha vida. Obrigado, Joey, e obrigado ao Dr. Hewlin. Bruce Burns O Dr. Hewlin. O Dr. Hewlin. O Dr. Hewlin. Legenda Adriana Zanotto